Cultura, entretenimento, variedades, agenda cultural, toda semana você vai ficar muito bem informado sobre os eventos de Carindé e região, na nossa revista eletrônica, programa Velho Chico Cultural, pela Web TV Velho Chico. Bom pessoal, a gente está aqui no Dune Hotel e a gente ficou sabendo que o Fábio Matos se hospeda aqui entre um show e outro, e a gente vai conferir agora, vem com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. A gente ficou sabendo que o sanfoneiro Fábio Matos se hospeda aqui entre um show e outro. Sim, se hospeda sim. A gente pode falar com ele? Pode sim, fique à vontade, pode subir. Qualquer dúvida é só em telefonar para a gente. Obrigado. Vamos lá? Bom pessoal, a gente está aqui subindo as escadas do Dune Hotel. Legal a estrutura, muito legal. E a gente vai conversar agora com o Fábio Matos. Vem com a gente. Fábio Matos, como é que está? Vamos bem, graças a Deus. Brasil, esse é o Fábio Matos e é com ele que a gente conversa agora. Vamos sentar? Vamos sim, estamos, tá bom. Meu amigo, obrigado por receber o Web TV Velho Chico aqui nesse belíssimo hotel, o Hotel Dune, né? Tirar um pouco do seu sossego e a gente falar de forró. Vamos falar de forró? Vamos sim, vamos lá. Bom, depois da gente ter sido recebido aqui por Fábio Matos, aqui no Dune Hotel, vou colocar um dele de coisas tocadas da região e descansa aqui. A gente vai falar um pouco sobre forró, sobre a rua música, aqui dentro da Web TV Velho Chico, no programa Velho Chico Cultural. Você vai lá, né? Por que nossa página vai ficar bem legal pra gente. Fábio, vamos falar de bônus, vamos falar de forró. Bora sim. E aí eu me pergunto assim, como é que a gente incluiu o acordeão, pra você que está nos assistindo aí, o acordeão aqui no Nordeste pra gente, carinhazamente, chamado de Sanfona. Fábio, como é que você descobriu? Pô, Márcio, eu costumo dizer que já está no DNA, certo? Lá na minha casa, todos os finais de semana, já era um forró. Eu depois disse a minha mãe, que o nome da casa não vai colocar, fazenda que a gente já vai colocar, fazenda forró, certo? Porque meu pai era sanfoneiro, meu avô parte do pai sanfoneiro, meus avós, resumindo, meus avós, que a parte de matéria, matéria, são sanfoneiro. Meus filhos, parte de mãe também, são sanfoneiro, meus filhos, parte de pai sanfoneiro, certo? E despertou aquele interesse, porque até meu pai, quando eu pegava, eu pegava a sanfoneiro em casa, eu disse, o menino vejo, pensa que é só assim pra prender, não, não é difícil. É um sonho muito difícil, por quê? São 120 baixos, no lado, tudo da mesma cor e tudo do mesmo tamanho. Quando não é preto, é branco, quando é branco é matéria. E aí, a cor que ele escolhe é contra ele. E o teclado, ele vai dizer, meu filho, você vai colocar um dedo aqui, um dedo aqui, e descobrir se é maior ou menor. Eu sabia que era maior ou menor, do lado esquerdo, entendeu? Só que ele se na primeira foi o cabelo, e aí, aproveitava e dava certo. E meu interesse foi esse. Resumindo, meu interesse foi porque eu via minha casa só fora, só fora, todos os dias, todos os finais de semana, eu via fora. Bom, na estreia do programa Velho Chico Cultural, aqui pela UFV Velho Chico, a gente começou já com o pé direito, com o chave de ouro, e conversando com o Fábio Matos, né, toca aqui na região, referência aqui na região do sertão de Alagoas, a Rio, Bahia, Pernambuco. Se você está nos assistindo aí pela UFV Velho Chico, vai lá no YouTube, inscreve no nosso canal, aciona o sininho, toda semana você vai receber nossos conteúdos exclusivos. Fábio, a gente já falou da estrela maior, e hoje aqui não é você, é ela, a sanfona. Vamos apresentar a sanfona para a gente? Vamos sim, faz uma coisinha aqui para você, bora lá. Fábio, como você falou sobre o abandelão, e a sanfona aqui está, instrumento de 120 baixo, e dá uma coisinha para vocês. Bom, depois dessa apresentação, ó, é de arrepiar, o vinho é de sanfona. E não é aquela sanfona com o Fábio Curado, como diz o Hugo, dizia o nosso grande Luiz Gonzaga, é uma sanfona na mão de um sanfoneiro, é algo lindo de se ouvir, é muito legal. E vê que ele se ouvir, porque ela também é um instrumento imponente, né, Fábio? É, mas a gente pergunta assim, Fábio, as pessoas acham que devem estar curiosas. Quem inspirou assim, como é, como é que surgiu sua inspiração, aprender a tocar sanfona? É, como eu falei anteriormente, é o seguinte, é, o forró, o meu pai de sanfoneiro, o meu pai, claro, foi o primeiro passo, né, vendo grandes artistas, nós temos que ir tocando, inclusive também, vamos colocar aí, tinha quatro, tinha quatro, foram quatro, né, e ainda tem os alunos que está aí para contar a história, o mestre Amiguinhos, teve o mestre Amiguinhos, como todos os sanfoneiros, eles se inspiram muito nele. Não vai tocar igual aí, claro, porque cada um tem o seu estilo, o seu sentimento, né? Teve o mestre Amiguinhos, teve esse Hugo, teve, tem os alunos, né, teve vários, claro, que aí também já foi o Fábio Curado, e teve um mestre Amiguinhos, eu me inspirei muito, né, algumas obras do Amiguinhos, e todo modelo, e as minhas, 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 as minhas. Fábio, você estava nos contando que essa história, essa sanfona, ela tem uma história íntima com o Amiguinhos, né? É, aqui foi dele, né, hoje eu sou, eu sou premiado, na verdade, e só, por ter um instrumento, um instrumento que foi o mestre, né? Aqui foi o que chegou, não é? E teve uma música que marcou, que marcou tudo. Estudamente, você é com ele. A gente sente que você se emociona em falar um pouco do forró, falar um pouco da sanfona, da sua trajetória, que pouca gente sabe, o Fábio Marcos, a gente aqui, o Fabinho, né, a gente tem um cara enorme por esse cidadão, por esse ser humano, cidadão de bem. Ele aqui, na Senhora da Glória, ministro do Algo Sérgio Conselho de Pana, que é de 70 anos de Canindé, mas o que muito pouca gente sabe também é que o Fábio Marcos, ele ter uma infância é muito difícil. Fábio, você conta um pouco da sua infância para a gente. Bora lá. É um pouco difícil de falar, mas a gente está... é um pouco de tempo, né? Teve um pouco de um instrumento muito complexo que aprendi. chegava na casa dos amigos e dizia, ele de novo, né, ele de novo. E eu ia, eu ia levando. E eu digo, mas vai pra frente, né? Tudo bem. E daí, e daí, Marcio, é... Teve um momento em minha vida que... eu ia pra fora, tá? E quando chegava lá, aí, aí... ia pra casa. Pegava em casa, pegava assim, no caminho, no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. Era difícil de entrar em casa. Até isso aqui era complicado para fazer. E aí, hoje, a gente faz. Antes você não fazia esse canal, você já faz indo. É, já faz indo, né? Então, e aí foi, cara, aí foi muito difícil. Mas, graças a Deus, como eu falei sobre lá no sete anécdotas do setão, tá? Então, em Rios fez essa obra em 1941, certo? E em 1941, no ano seguinte, ele fez... Ele fez solada, né? Ele fez ela solada e tal. E em 1942, ele vai fugir com a letra. O celular, o sertão, o serralho... Da alegria, o mar... Da carinha, a leitura, o roça... Eu quase não saio... Eu quase não tenho medo... Quase que não consigo... Vim da na cidade, sem o livro da minha alma... E aí foi, aí pronto. Daí, começou a... Comecei a fazer tudo. Fábio, a gente pediu pra você contar um pouco dessa história. Até que você se emocionou um pouco. E... Deve se emocionar mesmo. A gente pediu porque... De repente, as pessoas que estão nos assistindo aí... Tem muito mais que a gente na nossa infância. A minha infância também foi muito surpresa lá na capa da sertana. Mas a gente não se deu convencido. Você tinha um sonho na sua vida. Você realizou. Nós estamos realizando o nosso... Você está nos ouvindo aí. Está nos assistindo. Lute. Lute pelos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos. Lute existe. E se entregue às dificuldades da vida, não. As pedras existem no meio do caminho. Muitas pedras... Construam a licença... E lutam para a sua vida. Aqui um exemplo de vida. O Pago Máximo. Ele está nos contando... Um pouco da sua história. Ele agradece por ele... Um pouco da sua intimidade. Abre um pouco do seu coração. Para falar com a gente aqui da WebTV. O Belo Chico. Mas como eu disse no início... Sanfoneiro, cantor e compositor. Agora, Flávio... A gente está num país que um pouco valoriza os compositores. Você vê que tem grandes intérpretes aí... Que fazem show memoráveis. Caríssimos. Mas de repente não... Não coloca quem são os compositores... Aquelas músicas belíssimas. Você pode tocar alguma coisa assim... De autorismo comigo. Sim, mas... Como eu era que morava aqui. Fazenda. E... Toda a história... A gente foi no caminho. E aqui tem uma delas. Não tem música... Vira-se o nordestino. E... Quando eu levantava de manhã às minhas... Para tirar o leite do lugar. Era bom lugar. Porque... Era a chuva, né? E tem que baixar a chuva. Como um estado. Só o que... Foi a coisa. Sou o nordestino. Nasci lá no pé da serra. Onde o céu não escorreu. E o capim é semelhar. De manhã cedo. A merguina se espalhar. A terra toda beijada. O leite pra tirar. O coração do nordestino. Tem muito amor pra dar. Da casa, sem atividade. Dos bezerros a encorralar. Da manioca faz farinha. Que é pra nos alimentar. Uma, 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 uma... Do carro que foi a tragar. O cendeiro faz a cena. E os anos para ganhar. Pra ganhar. Avançar. Tudo que for que eu não deixar. O nordestino é bom mais. E aí, portanto... Senhoras e senhores. Um abraço. E aí, portanto, o senhor. Tudo mundo inteiro. Eu a tempo do velho Chico. Esse é o Pagno Marcio. Tanto pouco. Só com medo. A gente conversando, você tem outros sucessos também em profissões naturais. Uma coisa bem interessante, eu acho que você também vai gostar. Refeição de cachaceiro. Não foi o que eu pensei. Essa aqui eu fiz juntamente com um parceiro do Patrimonio. A gente sentava lá em casa e eles falavam. Pensei a fazer alguma coisa pra pegar. Por não valorizar, por nossos governantes não valorizar muito a nossa cultura. Aí eu disse, vamos fazer o que? O que é que não presta hoje do dia a dia? Cachaça, coisas que atrapalham a vida do ser humano é pra fazer sucesso. Mas não vamos fugir muito da nossa cultura. E a nossa cultura é pura, é linda demais. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu disse, vamos jantar. Ele disse, vamos jantar no quarto. Aí ele falou, vamos fazer pra cantar música, refeição. Pronto, é refeição de cachaceiro. Saiu a música, é refeição de cachaceiro. E eu disse, vamos começar como? E por coincidência, tinha uma latinha do médico, do lado, na hora do cocô. Cachacinha. É. Aí eu disse, então bora. Aí foi lá. Vamos começar. Na quatro da manhã. Vamos focar o trecho. Se for nutricionista, é café da manhã, lanche, almoço, é de treinador, né? Aí eu então colocava na hora do nutricionista. Aí foi lá. Aí foi mais ou menos assim, olha. É. 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 E aí foi. Porque, Márcio, durante o dia, quando você tem dinheiro, você tá muito fácil. Né? Quando você vai passando pra doido, quem fuma, já acabou o cigarro que não tem dinheiro. E aí vai. Na hora não tem a cachaça boa. Aí vai, corota. Aí começa. E já tá todo mundo junto. Deixa a roda. Deixa lá. E foi aí onde surgiu. Como surgiu a refeição de cachaceiro. Gente. E a gente tá tendo essa conversa descontraída, assim, com o Pabllo Batso. Com o pôr. 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 É. E a gente gostaria de agradecer ao Hotel Dunem. Que gentilmente cedeu o espaço pra gente. O cenário aqui. Você que tá nos assistindo. Quer vir pra o Nordeste. Quer vir conhecer aqui um dos lados aqui. Em Xinguó. Piranhas. Se hospede um Dunem Hotel. É maravilhoso. É um hotel de primeira qualidade. Daqui a pouco a gente mostra um pouco sobre Dunem. Fábio. Pra gente botar nossas raízes. É. Miscelânea da natureza. Composição. Fábio Matos. Compus. Juntamente com minha amiga Ludinha. Que é sócio. A eterna Ludinha. Compositora também. E é como eu digo. Compositora tá sempre. Os intérpretes. É que fica com música. Composição. É que fica com música. É que fica com música. O Brasil precisa conhecer essa composição. E Miscelânea da natureza. Mas foi uma música que eu comparei algumas. Que comparamos algumas coisas. Nossa. Com a natureza. Né. E foi mais ou menos assim. Começou do nada. Aí fica. Certo. Não precisa. Ele já viu do nada. Não precisa ser mais do nada. Né. E com algumas comparações. Dos seres humanos. Com a natureza. A coisa que ela mistura. E até foi mais ou menos assim. Sou como o vento que sopra. A poeira desse problema. Sou como o relógio que conta. As batidas do seu e do coração. Sou como a chuva que morre. A cadeira desse sertão. Sou como o sol que aquece. E tá abrindo a imaginação. Aí que aí foi, né? Aí tem. Imaginem a alegria. Que coisa lenta de se ver. Quando a arruina desaparece. Já sabe que não vai chover. A flor do mandagão. Representa o nosso viver. E aí vai. Conta um pouco a nossa história. E a nossa cultura. Tão sofrida. E hoje em dia. Eu posso dizer. Tão enviada. Essa cultura de raiz. Essa música boa. O autêntico forró. O autêntico forró. O autêntico forró. Venha conhecer o Nordeste. Venha conhecer o Candeste São Francisco. Venha conhecer. O show do Fábio Matos. Que é belíssimo. Muito legal de ouvir. E aí sim. Você vai entender. A autêntica. A verdadeira cultura nordestina. Cultura sertaneja. Através do autêntico forró. O Fábio Matos. Um bom compositor. O sanconeiro. Você também admira. Alguns outros. Compositores. O Márcio Melo. O Petrúcio Amorim. Eu acho que o Brasil. Conhece tanto esses compositores. E não sabe quem são. Não sei se estou sendo bem claro. Mas conhece a obra. E não sabe quem são. Esses. Entre outros. Milhões. Esses. Compositores. O Márcio Melo. Vamos fazer uma justa homenagem. Para eles. Vamos cantar. Vamos cantar um trechinho. De algumas músicas. Do Petrúcio Amorim. Do Marcel Melo. E de outras que você dizer também. Fica a vontade. Eu penso aqui. E o Petrúcio fez. É. 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 Eu não preciso de você. O mundo é grande. O destino espera. Não é você que vai me dar na pina velha. As flores lindas crescem em meu velho. E outra. Tem vários, Márcio. Vários. Porque os cantores. Vários. Os compositores. Eles. São 10. Eu só sei. Quer dizer. É muito importante. Porque vamos. Já deu uma chance. Os cantores. Só são 10. Quer dizer. Ele já deu uma chance. A um compositor. Olha o pessoal. 60. 80. 20 mil pessoas. Olha o pessoal. Vou cantar agora uma música para um meu amigo. Compostor. Fábio, Matos e tal, e ele canta, eu acho que um, eu e vocês estão interrompendo, eu acho que um término de vocês, vamos contar, Fábio, os zonatos também tem música, né? Eita, outros, 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 outros velhíssimos, né? Os zonatos, caralho, eu leio a recada, os poeta, na verdade, né? A gente chorou aí que as bandas cantaram dele assim. E as mãos e sombras não colocam, seu rosto é defeito, seu lindo é forte, entre nós dois existem dois nós, um que amarra alma e outro coração, no corpo é mais paixão que amor, não é mais amor que paixão. Então, tem vários, a gente tem muito também, porque eles são, na verdade, são as pessoas. Bom, gente, a gente está no Velho Chico Cultural, toda segunda, a gente vai trazer um artista regional, um artista local, que tem o que falar, que tem uma obra para mostrar. E se você estiver gostando da gente, vai lá nas redes sociais, ajuda a gente, compartilha, se inscreve. Se você gostou da obra do Fábio Matos, está gostando de ouvir essas sanfonas e a melodia, você pode contratar o Fábio Matos, vou colocar aqui na tela, vou colocar aqui os números de contatos, contratar o Fábio Matos, o Esporo de Aço, o Esporo de Aço, ele tem certeza que é sucesso, aí na sua cidade, no seu contrato. Vai estar aqui o número do, é, contratar o Fábio Matos. Fábio, belíssimo esse hotel, né? Belíssimo, eu fiquei surpreendido, a cultura do meu hotel, eu acho, sem sobretudo, a maior e melhor estrutura da região, dos lados aqui do complexo. É, turístico, dos quênios de São Francisco, você que está pensando em vir conhecer os quênios de São Francisco, só se pede no túnel. A gente também vai colocar aqui o contato para reserva, você reserve, tenha certeza que você vai ficar bem confortável, tem essa estrutura belíssima. E aqui que você, quando faixou na região, você vem descansar aqui, né? É, mas, quando faixou na região aqui, tem essa estrutura belíssima, deixa tudo programado. Deixa de bola, galera. Na região, na região, você tem que dizer que é o melhor. A falta de volta, a ressentir, a ressentir, a ressentir, a ressentir, a produção do Fábio Matos. Vamos mostrar um pouco do, mais ainda da particularidade, da intimidade do Fábio Matos. A gente vai mostrar agora, pode mostrar, bora? Pode, 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 hein? A gente vai mostrar agora o apartamento onde o Fábio Matos descansa, depois que eu estou aqui no túnel hotel. Vamos lá, Fábio. Tranquilo. Fábio, aqui o hotel é legal, né? Tranquilo, bem decorado, vindo com o rosto. É, mas é conforto total. Você chega vindo, ficou cansado, mas é três horas, por favor. Três horas. E, às vezes, mais um ano, tá? Estou quebrado, não. E deitar e ir para um apartamento sem, sem o que eu não. Mas, não, 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 não. Então, você chega aqui e relaxa a distância. Vamos lá. Vamos lá. É o início do fim. É? Mas, Fábio, que estrutura, né? Senta aí, fica arrotado aí. Pode sentar? Tem coisa, não? Oxto! Meu amigo, aqui é um dos apartamentos do do Neotel. É legal. Bom, não, não sai de mim. É muito curado, né? Quando é para... Inclusive, sexta-feira, eu fico aqui. E aí, fazer TV, Fibobá, inclusive, cofre, ar-condicionado, todos são suítes. Bom, olha, você que quer vir conhecer o Candidato de São Francisco, Piranhas, da região dos Lagos, não sei o que eu estou falando, não. São as imagens. Muito legal, de muito bom gosto, sabe? Decoração de primeira qualidade. Esse é o do Neotel. Vim conhecer. Olha, então, aqui não tem como não descansar. Pode vir, pega. Só alegria. Agora, deu vontade de ouvir alguma coisa. Pegou o sanfoneiro, lembra do Guilherme, lembra do Guilherme, do Bahia? Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, então, se assim é bom Pro cabra se convencer E é feliz Sem saber do eu sofrer E aí, quando eu chego aí, um pouco cansado... Opa, o sanfoneiro não cansa da sanfona, não, né? Chega no quarto cansado Chega aqui no aparto, meu belíssimo desse, cansado E ainda faz o forró no quarto E é um vício miserável Ainda faz o forró no quarto Ela não cansa Três horas, pá, então, tirou Passou um pano dela, limpou Aí você já lembra Já quer tocar alguma coisa Você já quer estar treinando ali É demais E no conforto, pronto Dá oito horas da manhã, dá nove Suba o português Sabe, você é sanfoneiro, compositor Admira vários intérpreteis E também vários compositores Mas quando você pega a sanfona Qual é a primeira você tem a cabeça? O que você mais gosta de tocar? Gosto de tocar, como eu falei O que você pegou ali, lá na cabeça? Tem na mente sertanejo, tem várias, né? Tem várias E tem do Rei do Baião, que é... Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia Cristo é sobre mim Guardando as recordações Nas ferras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que me deixei Aí eu lembro logo A vida de viajante é Já a cara Da cultura nordestina E é a cara também Do forrozeiro e do artista que me mostramos Meu amigo Pra gente foi um prazer Conversar com você Pra gente foi um prazer Mostrar a Fábio Matos Pra o mundo Esse profissional Esse artista Esse ser humano De alma grande De alma generosa Pra gente foi um prazer Abrir Estrear o programa Velho Chico Cultural Com esse camarada Que sempre Traz-me Faltas palavras E agora vai deixar ele dormir Deixa você descansar um pouco A gente agradece Agradece muito, sabe? Por você abrir as portas E abrir um pouco da sua intimidade Pra o FTVDL Chico Eu que fico feliz, né, Márcio? Por falar um pouco Da Gomes Da história nordestina Dizer que tem que divulgar Tem que falar, né? O Sanjão hoje em dia Tá Ele tá Tá demais Só rola Só rola Coisas Não sou contra Também não sou afogado Né? Às vezes o artista É obrigado a tocar Não é pra nossa cultura Não é pra nossa cultura Não é pra nossa cultura Certo? E aí tá o recado Pra todos os Prefeitos Todos os empresários Do nosso Nordeste Do nosso Brasil Valorize cada cultura De cada estado Né? Eu garanto que no sul Eu corrente Em algumas casas de chuva Mas na rua O negócio é diferente O negócio Ele valoriza O Brasil Certo? Então o nosso Nordeste Não pode ser diferente Tá bom? Mas brigadão mesmo Tá Maravilha Muito obrigado mesmo Tranquilo Gente A gente encerra Com chave de ouro Fábio Matos O programa de estreia Da WebTV Velho Chico Nosso Velho Chico Cultural Toda semana A gente traz Um artista regional Pra apresentar Pra o Brasil E pra o mundo WebTV Velho Chico Um novo jeito De se comunicar WebTV Velho Chico Um novo jeito De se comunicar E pra o mundo E pra o mundo E pra o mundo